Vamos, vamos ver o vídeo Porque senão o mundo acaba se não ver o vídeo Colocar a legenda em português aqui também Voltar, hein O que? Eu só vi algo estranho Ter o Dr. gone benefita ele também como nós Ai, ele aí, ó Esse lugar que ela tá lembra a Ute dela, né? Incrível Então, isso é como eu me sinto Se eu correr fora da caixa com o meu próprio corpo Sim É muito parecido, velho A Ute dela é muito parecida com o lugar que ela tá Mais o R O boneco é muito bonitinho Ah, era essa música aí que eu queria, velho Essa versão dessa música, esse Esse Psytrance muito louco, mano, que toca agora Ó Muito foda, velho Fala, meu Deus Tem uns negócios parecidos com Matrix É Matrix? É Matrix nas costas dele? Isso é over O... Espera Não Eu... Não posso Tadinha dela chorando, olha a criança chorando Vocês fizeram ela chorar Você acha que isso é over? O... Espera Não Eu... Não posso Caralho, que lugar diferente Estética bem steampunk, né? Bem diferente isso daí Esse boss vai ser muito louco Ele tem duas fases, né? Essa daí é aquele é grandão Caralho, ele usa Ele usa dois elementos? É, né? Nossa, isso vai dar uma fritada aí Nos celular e nos PC De uma galera aí, hein? Caralho, finalmente essa menina Ela teve algum impacto na história Tirando aquela... O loop infinito que a gente tava, né? Eu tava até me perguntando Dias quando eu tava pensando Em toda a história que a gente já viu Até agora do Genshin De Sumério Que essa menina sumiu, né? Tipo, eu sei que tem um momento Que você apresenta os outros bonecos Mas assim, ela nem foi mais falada Ninguém mais comentou nada Sobre nada dela, né? Tipo assim, é Ela é dançarina Deixa ela ali dançando É o Megazone Vou até colocar um ovo pra fritar no meu celular Mas se essa vai Ela vai dançar na TF Eu achei ela bem esquecida no churrasco, né? Pois é Tipo assim Eu sei É o que eu falei Eu sei que tem que ter um momento pra cada boneco E ela teve, tipo Um spotlight muito grande Na primeira parte da história Só que, tipo Meio que a galera esqueceu Que ela existe Foi uma vibe, assim Bem em Cocome, né? Que a Cocome teve o mapa dela Teve um spotlight dela E aí todo mundo fingiu Que a Cocome Ela não existe mais Sabe? Tipo assim Ah... Ai, vamos lá Falar com a Cocome Aí terminou de falar Ai, tipo Tchau, Cocome Deu as costas A gente tava falando com alguém Não consigo lembrar quem era Ela tava meio pelada Foi uma vibe meio assim Sabe? Tipo, teve Spotlight dela Teve uma parte muito importante Só que depois disso Ela Simplesmente Meio que Sei lá Não existe Todas as hidros bonitas Só servem pra ser bonitas Cagam pra elas Nas histórias Verdade, né? As duas são um hidro Verdade Verdade É, aquela Aquela NPC Que a gente ficou olhando Tem mais Tem mais Atenção do que Ela própria Tudo bem que aquela NPC é meio que O pilar do início Do descobrimento Da história Mas Sei lá Ela é meio Jogada de lado Tipo, não que eu não Acho que ela tem Que ser jogada de lado Na verdade eu acho Que ela não tem Mas pô, dá uma Introdução Um pouquinho Eu gostei de ter visto Ela aqui Então quer dizer Que eles vão Ela vai ter um pouco Mais de spotlight Na história Porque ela é meio Sabe? Ó, que assim Ai, a Camille aí, gente Isso acontece em jogo Às vezes Quando querem se livrar De algum dublador Já vi acontecer isso Embora eu acho Que poderiam só Trocar o dublador É só troca Pois é A Colei tem mais Importância que a Nilou E a Colome juntas Isso Isso você fatou Isso você Você falou a verdade Tá escrito Que ela vai se arriscar Será que ela vai ser A primeira jogável Que morre na história Porque falaram Que vão fazer isso Eu não acho Que nenhum personagem Jogável vai morrer, não Eu não acho Que eles Talvez ele fique Meio Doente Em coma Talvez Debilitado Mas eu acho Que morrer, não Aquela NPC Tá vendo Rei Escalarte Até hoje Eu não tenho Nem dúvida Eu olho Por isso Do escaramocho Eu lembro Do Patrick De botão A bota Mas é bem foda Esse boss aqui Velho O foda é que Tipo assim Eu agora Vou tentar aproveitar Mais Porque o da Shogun Lá Tipo assim Eu fiz ele uma vez Eu acho que foi uma vez Eu só acho Vai ser bem complicado De fazer isso aqui Fazer um caso Lutar É muito grande Mas tá Assim Incontestavelmente Tá bem bonito Esse menino Que tá no robô É aquele Que rouba Aquelas peças De xadrez Dos arcontes Eu acho que é O escaramocho Não foi ele Que roubou os bagulhos Eu não lembro Sei lá É muito bonito Tipo assim A Mihoy Ela tem Ela não está de parabéns Em várias coisas Mas isso aqui Ela tá Mano Gente Assim A ponta do meu dedo É o tamanho deles Eles são desse tamanho Aqui ó Exatamente Desse tamanho Se você Recortar O tamanho Da Do via Do traveler Eu ia falar do viajante Não do via Do viajante E colocar aqui Na minha mão Ele cabe Muito foda É Aqui é um evento Né Aqui você vai catar O... A gente não matou eles Pra fazer geleia Não, né? Você vai pegar Arconte? Acho que não Eu tô com um pouco De medo A gente não tá Catando Usar a Nara Pra fazer gelatina Deles não, né? Mano Uma das coisas Que eu mais gosto Desse jogo É a interface Dos eventos Que eles fazem Por agora Ai, eu adoro Esses joguinhos Aqui Nossa, eu adoro Esses joguinhos Não, calma Ele tá vivo? São fungos? Ai, é São os fungos E não os Aranara Eles são tão iguais Mas a gente tá Catando eles Pra matar eles É isso? Olha que bonitinho Parece um vibe Pokémon, né? Cara, é Pokémon mesmo? A gente tá Escravizando os fungos Ai, o sino O meu sino Level 40 Vai ser guinha de fungo Olha o modo Co-op Pera, o que que é aquilo? Isso é f... De bom? Isso é futebol? Eu amo o evento de foto Nossa, eu ia falar Que eu odeio Queria mudar a mania Que do LoL Me dá uma ideia Futifungo Esse aqui é o arma É a arma da Nahida É muito bonito Se essa foi a arma dela Eu sei que tem uma Acho que é parecida Não sei se é essa Mas é muito bonito É futebol Quando o Slime A Letra recebe o Pyro Ele pipoca pra trás Não é possível É Interessante É, mas o mais impressionante É que é o Boss Não tô ligado Ai, nossa Calma Eita porra O mais impressionante É que não tem o que fazer É o Boss O Boss É o mais chamativo Essa boneca aqui Eu tô olhando pra ela Só com a cara dela Aqui, ó Tá vendo essa cara dela aqui, ó A Nahida Eita porra Sei lá Eu tô olhando pra ela Só aqui, ó Com um olho fechado E um meio aberto Aqui, ó Não sei Essa boneca aqui também Mano, eu peguei Muita raiva dela Mas não sei também Não sei Mas essa A boneca aqui Essa daqui eu não vou pegar Essa daqui eu não vou Não vou perder meu tempo Até porque eu não Eu não perco tempo Não perco mais tempo Com quatro estrelas Agora uma pergunta Que não quer calar Cadê a Dory de graça Que vocês falaram Que eles iam dar? Que vocês encheram A porra do meu saco Falando Calma, Ryukam Eles vão dar uma Dory de graça Tá tudo certo Cadê a Dory? De graça De graça Hum? Vai ser no evento? E por que que eles Não anunciaram isso aqui? Porque eu vi o vídeo inteiro Eu não passei o vídeo Em nenhum momento Ou eu não vi Porque eu posso ser Completamente cega Mas tipo assim Eu não vi em nenhum lugar O prêmio avisando Que isso é a Dory Eles não colocaram No vídeo No resumo Do que vai ter na live Só pra ninguém pegar Então vai ter ela 100% de certeza Ela é prêmio De qual evento? Tem lá Mas tá muito pequeno Puta que pariu Eles colocaram Ah, tá aqui Ó Tá aqui os prêmios Do evento Caralho, miroio O que você tá fazendo Velho Como que alguém Viu isso aqui? Amiga, a Dory É podre Socorro Mas eu quero ela Porque ela vai combar bem Com a minha comp E eu gosto dela também Prefiro ela Do que eu não ri É o dos fungos Então é pra ser esse? Pera, é ela aqui? Não, não é possível Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não é possível Não é possível Isso aqui é sacanagem Na live tem todos os detalhes Não, tudo bem Mas e quem não quer ver a live? Tipo assim Não poderia aumentar um pouco? Tipo Um pouquinho Gente, o que que é isso? O que que é isso, gente? Assim, vocês vão me desculpar Tudo bem Eu poderia parar de preguiça E olhar a live Mas o que que custa? Tipo, eu não poderia colocar O triplo desse tamanho? Tipo, o triplo ficaria aqui, ó O que que é isso? Oxi Pra ver como a boneca é boa Não, mas é que eu Não quero a Dory Porque ela é a melhor boneca do mundo Não é isso, gente Não tô dizendo que a Dory É a melhor boneca do mundo Ninguém disse isso Eu quero a Dory Porque ela vai combar bem Com a minha comp E eu não consegui pegá-la Milpis Out Não, gente É muito pequeno É Procurando a Dory Deixa eu ver os outros aqui Ai, que evento bom Um evento Te dá três coisas Mesmo sendo um vídeo resumo Eles deveriam mostrar É, exato Eles não mostraram a recompensa De qualquer forma O que que custa Aumentar um pouquinho Ai Ai, não pude deixar de comentar O que todo mundo só liga É esse primeiro aqui mesmo Eu vou até aumentar Pra vocês verem aqui Esse aqui Todo mundo só liga pra esse aqui Entendam que nem todo mundo Quer um boneco por ser forte É, eu só quero Porque ela vai ser útil Pra mim Tá tudo bem Você e todo mundo Só quer isso aqui Se é que dá pra entender O que que é isso aqui Ah, mas Pois que bom, velho Agora vou Confiar mais nos senhores Tá? Porque vocês me confirmaram Que a Dory está aqui E realmente Não vou negar Que ela está Tá do tamanho De uma pulga Mas tá O que importa é que tá Não vou chamá-los De mentirosos Entendeu? Mas, pô É isso Vamos ter a Dory Eu ainda não sei Eu tô Quando que vem Essa atualização? Quem é essa? A Kokomi Aparece, né? Tem uma vibe Kokomi Rosa e azul Ai, porra A Dory do tamanho do Traveler Na frente do Scaramonte Boss É essa vibe Acho que eles quiseram Fazer esse RP, né? Quando que essa atualização chega? Chega dia 1 Terça que vem Tá Tá Eu vou decidir Até terça-feira Toda vida que eu pego Esse frame dela dormindo Eu vou ficar com esse frame dela dormindo Se eu vou pegar na Rida ou não Talvez É que eu tô muito na vibe de tipo Sabe quando você quer uma coisa Mas você não quer? Mas você não quer de verdade Mas você talvez queira Sabe? Eu tô naquela dualidade De falar Não, eu vou pegar Aí eu dou dois passos A gente fala Não vou mais Não, mas é melhor Não, não é Sabe? Sabe quando algum amigo teu Te chama pra sair pra um lugar Merda Mas tem alguém lá Que você tá interessado? Mas assim Será se vale o esforço? Aí você veste a blusa E você fica Não, eu vou mandar mensagem Pra ele dizendo que eu não vou Aí você grava o áudio e fala Não, eu vou, vai Aí você vestiu a calça Aí você tá escovando o dente Termina e fala Não, acho que eu não vou mais Aí você avisa pra ele e fala Aí você apaga o áudio Aí você olha pro espelho e fala Eu tenho dinheiro? Aí você abre a sua carteira E vê que você tem dinheiro Eu falei, droga Eu tenho dinheiro pra ir Aí você fala Não, não Eu vou Eu vou Aí você fica nesse negócio eterno Entendeu? Você fica nesse É, eu vou se perdi Você fica nesse negócio eterno Até você chegar em alguém E falar Você acha que eu vou? E aí a pessoa fala Vai Aí você fala Não vou Aí a pessoa fala Então por que você tá pedindo minha opinião? Aí você fala Não vou E aí você chega Minutos antes de você sair de casa Você já chamou o Uber Aí você entra no Uber E fala Não vou mais Desculpa, eu tô te atrapalhando Entendeu? Eu tô nessa vibe Eu tô exatamente nessa vibe Eu boto uma peça de roupa Eu falo Não vou mais Não, eu vou Aí eu boto o resto da outra peça Eu tô nessa vibe Eu não sei se eu pego essa boneca Eu não sei, velho Pensa no seu sino Ela ajudará muito ele Mano, meu sino tá lá em 1.40 O meu sino tá lá em 1.40 Eu não sei, mano Não sei se eu quero ficar tirando foto Eu tô assim Eu só quero anarrida pelo sino É, eu tô exatamente desse jeito Eu só iria pegar ela por causa do sino mesmo Eu acho que eu vou fazer assim Eu vou ligar pro meu avô E vou perguntar Vovô, você acha que eu faço isso ou não? Se ele falar sim, eu pego ela Não sei Até lá eu desisto Até lá eu desisto Eu decido Eu resolvo alguma coisa, mano Mas eu quero Eu quero em novembro Eu vou ver se eu volto a jogar Genshin Boto um dia fixo pra gente jogar Eu quero explorar Quero fazer as questas, missões Então essa atualização Ela chega dia 1 Dia 1 vem junto com o resto da história Certo? Ou eu tô falando merda? Que aí dia 1 A gente já streama bastante, entendeu? Não era mais fácil jogar uma roleta Não, porque aí eu tenho quem culpar Meu avô Tadinha Uma roleta é algo inanimado? Eu já sei Eu vou fazer o Tios escolher Porque eu fico com raiva dele Tá certo Ah, então tá Certo Então dia 1 a gente joga Faz as missões Aí até lá eu decido Se eu pego ela ou não Não sei Não consigo decidir, véi Não sei Pera, não é dia 1 cedo? Não é dia 1 tipo É dia 1 de noite? Então é dia 2 só Pra gente Não vai ser dia 1 Atualização Atualização termina Que horas dia 1? Mulher faz assim Joga nela Se pegar ótimo Se vier outro Pelo menos garantiu Pra um que você queira no futuro É uma boa estratégia Coitado Foi escolhido Pede pudim escolher Nossa, o pudim É verdade O pudim Ele consegue escolher as coisas Eu boto as mãos aqui na frente dele Aí ele cheira a minha mão É aquele esquema de meia-noite Ah, então é dia 2 Então é dia 2 mesmo Tá Dia 2 a gente faz isso Dia 2 a gente joga Tudo bonitinho A gente joga Faz as quests A live Eu decido até lá Se eu pego A Nahida ou não Até lá Alguém vai ser culpado Entendeu?